O Peste O Peste O Peste, O Peste, O Peste Que saudade da molesta Porque o tempo não se aveja Vai! Meu coração virou quermesse O Peste, O Peste, O Peste Sou uma cabocla da roça Que só vive apaixonada Nunca peguei na rudia Pra ver um pote quebrado Aí da rocha eu viúvo Pra fazer raiva afinada Vai! Puxa o foda e seu fondeiro Ei, Cação João! Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha praquele balão multigô Quando no céu vai sumindo Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha praquele balão multigô Quando no céu vai sumindo Foi numa noite igual a esta Que dorme e deste o coração O céu estava azul em festa Porque era noite de São João Havia balões no ar Chote e baião no salão E no terreiro o teu olhar Incendiou meu coração Oh, viva São João! Vamos embora! Vamos fazer essa quadrilha! Cuida! Vem pra coçar Coçar pro dançar agora Na dançar do coçar Não fica com o saco Vem pra coçar Coçar pro dançar agora Na dançar do coçar Não fica com o saco Vem pra coçar Vai, fofazão! Ontem sonhei que estava em Moscou Dançando pagode rus Na boate com a saco Ontem sonhei que estava em Moscou Dançando pagode rus Na boate com a saco Parecia até um freio 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 Naquele cai e não cai Olha o seu boneco Vem pra coçar Coçar pro dançar agora Na dançar do coçar Não fica com o saco Vem pra coçar Vem pra coçar Coçar pro dançar agora Na dançar do coçar Não fica com o saco Vem pra coçar A fogueira tá queimando Em homenagem a São João O forró já começou Vamos, gente, rapapé nesse salão A fogueira tá queimando Em homenagem a São João O forró já começou Vamos, gente, rapapé nesse salão Dança Joaquim com Zavé Luiz com Iaia Dança Jojão com Raqué E eu com Sinha Traz a cachaça, mané Eu quero ver Quero ver, palha boa Dança Joaquim com Zavé Luiz com Iaia Dança Jojão com Raqué E eu com Sinha Traz a cachaça, mané Eu quero ver Quero ver, palha boa Vamos, simbora! Simbora, Samponeiro, vai! E viva São João! Explodiu meu coração Feito bombas no São João Quando deslizei as mãos Pelas suas costas nuas Mil estrelas no salão Lua cheio de balão E os olhinhos de fogueira Me queimando de paixão Chão batido de chuvinha Só pra ver suas perninhas Suas perninhas grossas Dança São João na roça Roça de milho, roça meu filho Roça sim, seu corpo em mim Roça mulata, roça batata Roça sim, seu corpo em mim Roça de milho, roça meu filho Roça sim, seu corpo em mim Roça mulata, roça batata Roça sim, seu corpo em mim Vamos, simbora! Vai! Puxa, Samponeiro! Puxa, Samponeiro! Puxa, Samponeiro! Música Quantos a quem ouvem os olhos eram de fé Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram inverno, outros verão Outornos caindo secos do solo da minha mão Gemeram entre cabeças a ponta do esporão A folha do nome toque no meio da solidão Veneno meu companheiro se exaltava o cantador Vai! E desembarcar no primeiro açude do meu amor Simbora! É quando o tempo sacode a cabileira A trança toda vermelha Um olho cego vagueia procurando couro É quando o tempo sacode a cabileira A trança toda vermelha Um olho cego vagueia procurando couro Simbora! Forrozão! Esse São João não tem quem vai ficar parado É muita energia! Viva São João! Eu, 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 eu Vamos simbora, vai! Quantos a quem ouvem os olhos eram de fé Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram inverno, outros verão Voltou nos caindo secos no solo da minha mão Gimeiram entre cabeças a ponta do esporão A folha do nome toque no meio da solidão Veneno meu companheiro se exaltava o cantador E desembarcar no primeiro açude do meu amor É quando o tempo sacode a cabileira A trança toda vermelha Vai! Um olho cego vagueia procurando couro É quando o tempo sacode a cabileira A trança toda vermelha Um olho cego vagueia procurando couro Viva São João Con nosso especial imaginar Com Cátia e Selene Nos encontraremos, hein? Nesse São João com tudo É, é, oh, é, oh